Música Caralheta é muito bom, é muito bom Caralheta é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom Ah, caqueque e coculhões É muito bom, é muito bom Estamos no ar Eu acho que não, isto já está agora Não estamos nada Estás a brincar Estás a brincar Estava Caralheta 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 Bom Olá pessoas É bom camarada É bom camarada, é bom, é bom Minha convidada esta semana, a Filomena Cautel Estou aqui a pensar, quero muito que a gente faça uma coisa os dois juntos Temos que fazer uma cena juntos Uma cena fixe Agora, eu acho que Para nós fazermos uma coisa juntos Sim E sermos felizes Certo Pausa dramática Ele serve Ah, ele engolve Tinha que ser na plataforma certa Ok, e lá veio o Unas a falar da internet, a internet, a internet Eu tenho toda a razão, infelizmente Mas infelizmente tem que ter toda a razão Porque eu não duvido que és feliz a fazer o que fazes Sou, mas o futuro é aqui Não, eu não queria ir para essa conversa Porque as vezes as vezes são muito repetitivo Mas, mas Ou tu vais para as coisas Sabendo que Eu quando vou fazer televisão Eu já sei que não posso Eu vou fazer o vale tudo Por exemplo Mas não vale tudo Vês que tu estás ali Porque estás ali bem Eu não posso Faz com rédeas, sim É um vale tudo Mas não vale tudo Não É um vale tudo condicionado Mas é o vale tudo possível Para a televisão Diz a verdade Tu às vezes Tu gostas de lá estar, não é? Eu sei que vocês se divertem Sim O grupo é giro Sim O grupo é giro Sim E Mas depois há jogos mais difíceis Há jogos mais difíceis Mas vou-te dizer Outros mais constrangedores Eu acho que Pai, eu vou dizer isto Acho que vou dizer isto pela primeira vez Uau, já conseguiste sacar a mesma coisa Vai, vai Unas, vai Eu nunca acho graça Muita graça Não é graça Muita graça às coisas que eu faço Pelo menos eu faço Não vale tudo E até mesmo de colegas meus Mas depois na televisão Tem graça Há coisa graça Ok Portanto, aquilo tem tudo Na altura parece que fica um bocadinho aquém Epá, isto não tem Isto tem assim tanta graça Eu lembro-me desse sentido Mas depois Também tiveste o mesmo Mas depois tu vês o produto final Mas eu não tinha de facto graça Não Mas é que a própria situação tem graça Até o próprio constrangimento Estás num cenário inclinado E não sabes o que acabas de dizer Ou pôr os pés Tem graça A situação tem graça Mais do que aquilo que tu dizes Ou que tu fazes É a situação de ver pessoas crescidas Sim A fazerem figuras ridículas Sim, não obstante Eu acho que é uma boa opção Para domingo à noite Acho que isto Mais um ídolo Ou mais não sei o que Ou mais um concurso Eu acho que é uma boa opção Para domingo à noite, sinceramente Acho que é diferente Acho que são jogos Que as pessoas podem fazer em casa E acho que as pessoas divertem-se convosco E as pessoas fazem jogos em casa É verdade Olha, então Ainda bem que estamos a falar de volta Eles põem cera no cenário Sim, sim Eles põem ali uma armadilhazinha Para nós escorgamos Mas ainda bem que falamos do Valtudo Porque quando estou a falar de plataforma Até parece que a internet É a solução para tudo Não há programas Que só funcionam em televisão O Valtudo na net Eu acho que não funcionaria Não funcionaria Aquilo funciona como Programa de televisão Para reunir a família Domingo à noite E vamos lá nos divertir todos A ver outras coisas Por isso é que este maluco É um mistério Estás a ver Por isso é que eu acho Que o sucesso deste programa É de facto um mistério Já pensei nisto outro dia Estava para te mandar uma mensagem Só que nós não éramos amigos na altura Não é que estamos agora Mas enfim A intimidade era menor Tem a ver com Se tu reparares Vai das tendências do Youtube Ok? Sim Tendências do Youtube Todas as semanas eu passo por lá Para ver um bocadinho É sempre revoltante Mas 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 Tu vai das tendências do Youtube Ok Tens o peruca e tal Que quando lança uma música É a loucura E os mistérios ouvem aquela música Às vezes 50 para aprender E tudo bem O peruca vai estar no meu programa Na quinta-feira All right Estás a par do bife Não estás? Que bife? Ui Eu tenho que dizer Vai estar quando? Esta quinta-feira? Esta quinta-feira Então tem que Tu não sabes o que está a acontecer Ele tem um ganda-bife Com quem? Com uma dupla O Hollywood E o Nine Miller Mas tipo Estão-se já Não tanto eles Sobretudo é um tourás deles Ok Já se estão a Mas eles também são rappers São rappers E há uma rivalidade Ao ponto de Eu vou-te matar Ah então ele não vai estar no meu programa Na quinta-feira Pois Epá não digas isso não É mal-te-viste Não, não, não Eu acho que é interessante Tu falar sobre esse tema Sim Eu acho bem também Porque ele não deu nenhuma entrevista Ele também não sabe A falar sobre o bife A falar sobre o bife Mas é um bife Eu acho que os bifes são fixos no hip-hop Porque estimulam a criatividade Ah é Tu mandaste-me não sei para onde Dizes que eu sou não sei o quê Então eu vou agora escrever aqui uma letra Também mandar-te para não sei onde E dizer que tu és não sei o quê Mas o risco é que esta Esta é malta muito nova E é malta que tem todo um passado Um bocadinho hardcore E as coisas na net estão inflamadas Ao ponto de Pá vou-te matar És uma vez Estás a ver E pá E pode haver Pode acabar mal Eu espero que não acabe Eu espero que não Vou tentar falar com ele E acalmá-lo um pouco Acho que faz bem Acalmar o peruca Acaba essa peruca Acaba a peruca Mas eu acho Eu acho de graça E acho que ele é giro Mas além desses fenómenos Tens outros fenómenos Que são os fenómenos dos youtubers Ok E são fenómenos incontornáveis Quero que queramos Quero que não O que me parece É que este programa Tu foste contra toda A filosofia Que a partir da se utilizaria Para ter muitas visualizações Que é o quê? Que é aqueles vídeos Cortados à faca Não é? A fazer coisas À partida Muito muito parvas Sim A tentar chocar De alguma maneira Por coisas que são Tão parvas Tão parvas Que uma pessoa nunca se lembraria De filmar aquilo Ou porque não acharia Que seria interessante Porque nós somos de uma geração Que achamos que Quando temos uma câmara à frente Temos de ver alguma coisa Interessante para partilhar Mesmo que seja muito parva Não é? Ou descobrimos ali Uma coisa tão parva Que é tão gira Que vocês têm que ver E portanto esta noção De partilha De alguma coisa Que se tem Para partilhar E que achamos interessante Já não é a mesma filosofia Que se utiliza hoje em dia É verdade A filosofia é quanto mais estúpido melhor Precisely Mas este programa É exatamente A prova De que não é bem assim E isso é muito fixe Porque os teus vídeos Tens muitos vídeos Nas tendências também E nós às vezes também temos Do cinco para a meia-noite E é difícil Mas os teus vídeos São conversa, meu Conversa Duas pessoas à frente Uma da outra conversa Não há cá Enfiar bananas nos orifícios Mas eu estou Sempre dependente Se quer às vezes Ou do convidado Tem que ser um convidado Se calhar Para qualquer vídeo Com o Ricardo Arousa Pereira Tem uma atenção Tem mais, claro Se eu tiver aqui um dia O Bruno Nogueira Obviamente vai estar nas tendências Independente do que ele diga ou faça Mas às vezes é só uma questão O título Se o título for um byte Estás a ver O chamado byte-click De ter lá uma frase Qualquer Primeira vez Fui ao cu Primeira vez Fui aos cinco anos Mas bora falar sobre isso O que é que seria um bom título Um clickbait Bora mandar a boeda clickbait Para isto ter boeda visualizações E Filomena Não te calmei Não, a cautela monabo Acho que pode ser uma boa Não, por favor Não vais pôr o título A cautela monabo Porque não era fixa A cautela monabo Não, olha nós Tipo, em cima de faz Aqueles split screen Em que tu apareces de um lado E eu dou outro E a cautela monabo por si Tipo, não Tipo, a cautela monabo Ok, mas é um bom clickbait Sem dúvida Mas tu ias dizer o melhor À bocado Tu não vais Olha, quem é que sai Ninguém vai pôr o título Disto a cautela monabo Ok? Ninguém vai te a cautelar monabo Pronto Claramente vai ser Este o título Nenhum nabo Vai ser a cautelado Neste vídeo Mas sim Mas podíamos dizer Uma rata de clickbait Só para ver o que é que acontece O poder do clickbait Mas eu não estou Isto podia ser um programa O quê? Clickbait E era só testar Por acaso Era um grande nome de E era só testar aquele clickbait É um grande nome Para um programa clickbait Por exemplo, aquele da vossa cascata de rosas Cascata de rosas, sim Versão cascata de esporra Queres-te dizer Não sei o que estás a falar Sim, sim Mas sim Mas também é um bom clickbait Podíamos fazer isso um dia E só para explicarmos De facto Que é notável Aquilo que acontece aqui Porque pá É conversa E mesmo que tenhas pessoas Mais conhecidas Ou menos conhecidas Para tu chegares às tendências Apesar de tudo Não é só a pessoa Que está sentada no sofá Acho que tem que ser o conteúdo Que tu colocas aqui E é notável que isso aconteça Porque tu vais às tendências E são coisas realmente Eu digo isto E até pode parecer Parece-se um mentiro Honestamente Eu não tenho nenhum Isto não norteia As conversas que eu tenho aqui E os convidados que tenho Acredito Entendes? Disse no teu programa Que se tivesse oportunidade De entrevistar a Madonna Pai, acho que aí ia dizer que não Sim, ela deve ser Ela não é uma entrevista fácil Pai, porque O que é que ia ser daqui? Ok? Ia ter Madonna Mas calma Mas o exercício de Tens a Madonna à tua frente Aquela mulher já deu Milhões e milhões de entrevistas Na vida Sim Eu acho que no mínimo Para quem entrevista É um desafio de O que é que se pergunta a Madonna Eu fiz-me essa pergunta Eu estive com ela uma vez Sabias? Há muitos, muitos anos Nos MTV Music Awards Eu estive com ela E fiz-me essa pergunta Que foi O que é que tu dizes a Madonna? Tens 5 segundos para estar com ela Daqui a pouco Um gorila vai-te pegar no pescoço E vai-te tirar daqui Tens 5 segundos O que é que tu dizes a Madonna? O que é que tu dizes a Bono Vox? O que é que tu dizes? Percebes? É aquela coisa O que é que tu escolhes dizer Àquela pessoa Que já ouviu de tudo Já milhões de pessoas Lhe fizeram entrevistas O que é que tu dizes? É um ícone Eu percebo Mas eu acho que aqui Mais uma vez tem a ver com o contexto Eu acho que ela não aceitaria Vir para aqui No contexto que Eu quero que as pessoas estejam Que é pá Ok, free talk Isto aqui é freestyle Não há Nenhum guião Pá, estamos todas as pessoas a conversar É o Rui Unas a conversar com pessoas E o Rui Unas às vezes É de uma forma Com uma determinada pessoa Depende do seu estado de espírito Da forma A relação que tem com essa pessoa Com a Madonna Eu não sei como é que Como é que eu seria Já te pediram alguma vez Para dar-lhes as perguntas Que queres fazer? Não Nunca te pediram Aqui não faz sentido Não, aqui ou noutros programas? Noutros programas? Sim, convidados que dizem Ah, eu vou Mas eu quero ver as perguntas Eu acho que no Eu acho que no No cabaré da coxa Eu acho que isso aconteceu Queria saber as perguntas E deste? É pá, não me recordo Eu acho que dei Mas eu já sabia que É pá, uma vez que estamos em direto Eu posso fazer a pergunta Mas depois há sempre outra Que é Que vai na sequência Não é? E aí já é a tua arte De aproveitar uma resposta Para Eu faço as perguntas Que disse que devia fazer Sim Mas sou capaz de fazer outras Exato Mas foi raríssimo Tão raro que eu nem sei Se aconteceu ou não Mas eu acho que sim Acho que aconteceu E tu, no teu caso? Já me pediram também Mas nós não demos Houve uma vez Que queríamos muito trazer um político Não vou dizer quem é Só por falta de cortesia Mas houve um político Que quis vir e disse Eu só vou Se vocês me der Nós temos uma rubrica Que se chama Pressão no ar E que são assim Perguntas um bocadinho Mais esticadas E ele disse Eu vou Mas eu quero ver As perguntas da pessoa no ar E eu ainda pensei Pá, queremos tanto, tanto, tanto Que vai E eu ainda negociei um bocadinho E disse Ok, não podemos mostrar todas Porque é contra a própria Ciência da rubrica A rubrica é a pessoa Coloca-se numa questão de pressão E não sabe o que é que vem atrás Nós estamos atrás dela E não sabe o que é que vem Portanto E eu disse Ok, mostramos algumas Mas temos que ter liberdade Para ter outras E ele disse Então vou pensar melhor E não foi Não Mas disse que vinha Mas até hoje ainda não aparece Mas sabes Todos os programas que foram feitos Com políticos Programas de humor Nomeadamente os do Ricardo Arus Pereira Dos gatos Todas aquelas perguntas foram enviadas Aquilo era tudo preparado Sim, sim E era ok Era uma concessão que tens que fazer Ok Temos aqui o Paulo Portas Num programa divertido Porque eles todos tinham respostas Eles não eram Eles simulavam que eram surpreendidos pela pergunta Mas tinham respostas na ponta de língua Já escritas por um outro humorista qualquer Que eles contrataram E os assessores E os assessores Que também têm muita graça Agora há uma coisa Por acaso é curioso dizer isto Das perguntas Porque há uma coisa Que tu achas que tu não fazes E ainda bem que tu não fazes Que me irritava um bocadinho Nos talk shows E no 5 para a meia noite Irritava-me muito Que eram as perguntas Tu vais lá ser convidada Não é? Mas É só um pretexto Para eu brilhar Enquanto apresentador E fazer-te perguntas com graça Não sei se me estou a fazer entender Sim Perguntas armadilhadas Em que há sempre um trocadilho E a tua resposta é um bocadinho irrelevante O importante é a minha pergunta Ter graça Sim E eu não curto isso Sabes? E tu não fazes isso Eu não curto nada Tudo o que seja Tu armadilhares o convidado E de alguma maneira Percebes? É aquela coisa De o tratares mal Não tratando-o mal diretamente Eu não curto isso Porque acho que se uma pessoa Se disponibiliza a dar 30 minutos da sua vida Para estar ali no teu programa Mesmo que ela vá lá Falar de coisas dela Ou promover a sua cena Eu acho que é uma fala De educação brutal E não é fixe Eu não gosto disso Mas isso é uma escola Isso foi uma escola Nasci um pai, meia, meia, meia Noito no tempo Sim, sim Não vou aqui enunciar nomes Mas colegas nossos Quando é uma escola O que eu acho Que eu tenho agora Tentado fazer mais E que eu sempre fiz um bocadinho É, eu acho que há Diz a Oprah também Que tu tens que fazer A pergunta que toda a gente Quer que tu faças Sim Mas isso é uma pergunta honesta Isto é, tu sabes Que toda a gente Quer fazer aquela pergunta Ainda nunca ninguém fez Por uma questão Porque os outros programas São mais quadrados Sim E nós aqui Nós em Portugal Se tu pensares A entrevista que existe No 5 para a meia-noite Não existe em mais lado nenhum A forma Fazes-te-o aqui Mas estou a falar na televisão Que é Perguntas que nunca se fariam Quer dizer Na bola nenhum outro programa Lhe perguntariam Olha lá Tu rebentaste com a casa Do Julio Isidro Com uma lata de leite condensado Ou que ninguém lhe perguntaria Como é que é o Julio Isidro Ao nível do escalope Sim Portanto São perguntas Parvas à partida Mas que eu acho que fazem parte Do nosso trabalho Irmos buscar coisas Que sejam completamente fora da caixa Porque só cabe ali A entrevista do 5 Só acontece no 5 Mesmo que haja algum constrangimento Epá, têm que ser feitas Mas é um constrangimento diferente Daquilo que eu estava a falar Que é para ter graça Estás a ver? Vou-te aqui Ridicularizar um bocadinho Mas sim Continua Continua Não, é só isso Eu acho que Eu tento fazer perguntas Que as pessoas querem Que se façam Que sejam feitas Mas ao mesmo tempo Tentas sempre O nosso exercício É o exercício oposto Aos outros programas de televisão Que é Eu quero obviamente falar Do que aquela pessoa Vem cá promover Mas eu quero falar de tudo Menos do que ela já falou Exatamente Isso é mais difícil Eu não quero ir para lá Saber se a pessoa está bem Está feliz na sua vida Ou como é que aquele projeto Lhe está Como é que ela está a sentir Aquele projeto intensamente Ou o que é que aquele projeto Está a mudar em si Não, o que eu quero saber É tudo o que ela ainda não falou Nos outros programas E esta é a premissa do 5 Que eu acho que foi por isso Que o 5 sempre Ainda dura até hoje Que é Tu tens ali Os convidados Quando vão assim para a meia-noite Nunca Parece que estão noutro sítio É como aqui Quer dizer Eu nunca estive num programa De televisão descalça Eu nunca estive num programa De televisão a falar De vaginas e de Vá, convenhamos Aquilo que tu fazes aqui É exatamente a mesma coisa Que nós tentamos fazer Lá, mas tu tens muito mais liberdade Claro Nós estamos num serviço público E portanto O que nós queremos fazer É um bocadinho isso É shake the barriers E tentar ali dar Um twist à entrevista E que as pessoas Sejam ali o que não são Em mais sítio nenhum E é só o mais difícil Isso é só o mais difícil De se fazer na televisão É E depois tem o tal segmento As perguntas sobre pressão E aí sim Aí pronto É um segmento específico Que é para Me perguntaram Não é como Não me senti constrangido Nenhuma das perguntas O quê? As perguntas que me fizeram Sim, mas o que é que foi assim? Quem é que? Não Houve uma que Eu nem sei se reagir bem ou mal Foi aquela do Não és um bocado cota Para te chamar em andar maluco Ah, sim Eu sinceramente Não Mas foi assim mesmo Eu nem sei se eu vali maldade Não é maldade Não As pessoas não é maldade As pessoas não é maldade Se eu vali alguma tentativa Mas essa roçou um bocadinho O que ele estava a dizer Sim De me picar Mas eu honestamente Pá, ainda não me caiu a ficha Que eu tenho 43 anos Não é? E nem me sinto complexado É pá, por favor É que não caia nunca Mas eu depois tive uma resposta Que é exatamente esta Pá, eu acho que as pessoas E no meu caso Eu acho que com a idade Tu ficas exatamente mais maluco Sim, sim Porque estás a cagar Para o que as outras pessoas pensam Tu quando és mais novo Ainda estás muito certo Porque é que as outras pessoas não pensam Então tenho que sempre projetar Aquela imagem de confiança Ou de sucesso E pá, e chega uma altura Em que Ai, don't give a fuck Eu estou-me a cagar Se tenho pouco cabelo Por cá se estou-me a cagar Com uma coisa Porto-me com uma coisa Que é o penteado Que eu estou a ter neste momento Pá, Unas Estás canhão Malta Não estou nada Não, não Comentem o cabelo do Unas Se faz favor Porque ele está super inseguro Em relação a isto E eu acho que estás canhão É tipo Wolverine Ok Para já Ponto número 1 O grisalho que ou te puseram Ou é teu É sexy Ok Aceita o teu grisalho Eu isso estou na boa Joga com o teu grisalho Tudo Mas olha O grisalho dos pintalhos Funciona? Porquê que estamos outra vez Nos pintalhos? Porquê? Peço desculpa Voltamos lá para cima Voltamos para cima Porquê que voltamos aos pintalhos? Porquê que nem se passa Porquê que não há aqui Também é um bom clickbait É verdade Porquê que voltámos aos pintalhos? É isso que eu vou usar Porquê que voltámos aos pintalhos? É melhor que a cautela monava Não Eu vou-te dizer Por acaso o pintalho que eu estou a ter Neste momento Eu até curto Que é todo para trás E assumo aqui as falhas O meu problema É que eu faço uma personagem Onde tenho que ter risco ao lado Certo Lambido com gel Ai que bonita E fico muito cromo mesmo E eu é precisamente com um gorro Porque muitas vezes Não tenho tempo para lavar o cabelo E antes com A Zé Manel A Zé Manel Tá que se insta A Zé Manel Tá que se insta Exatamente Exatamente Até emitei uma vez A Maria Ruefa Estou igual Estou igual Estou igual E é constrangedor Porque pronuncia ainda mais A minha careca Que não é que eu tenha complexos Eu não tenho problemas A Zé Manel A Calvície é sexy man A sério? Claro que sim Toda a Calvície? Olha aí está O grande sexismo Que existe na sociedade Ok? Que é Os homens são de facto Mais sexys Grisalhos E são Os homens calvos São sexys E são Os homens mais verdes Com aquela rua Aquela coisa São sexys E são Até a barriguinha do homem Amigo Até a barriguinha do homem Dá aquela cena Ok? Mexe Dá um toque no pipi Dá Espera aí Mas dá-te um toque no pipi Um homem Espera aí Isto aqui é uma questão importante Ó Filomena Mas espera aí Peço desculpa Termina Faça a volta Agora Uma mulher Hã? Uma mulher de cabelo branco Ou é daquela Do diabo adora a prada Ou o diabo não sei o que da prada Uma mulher Com pouco cabelo E com entradas Não vai dar amigo Uma mulher com barriguinha É pá Também não Pois é Portanto Aí está um dos grandes sexismos Que existem E que não tem tendência A melhorar Vocês têm tendência As pessoas acharem Cada vez mais sexy O homem é mais velho E o homem com o corpo Que Deus lhe deu A qual a idade lhe deu Sim Eu por acaso não acho nada sexy Tu já tiveste aquela Aquela altura de ir ao ginásio Eu estava já um bocadinho besta Estava um bocadinho besta Estava um bocadinho Não curto Não gosto Estava um bocadinho matacão A tua mulher gosta Não Ela curte-me Porque eu estou mais ágil Percebes Faço coisas diferentes Sim está bem Mas estavas numa altura Que estavas com ganda caparro Estava com ganda caparro Estava E mamavas proteína Como se não haviesse uma mulher Para ficar grande Forte E grosso Mas Eu não sei o que é que foi isto Peço desculpa Isso para dizer Que não precisas lhe dar no culturismo Aceita a tua calvície Aceita Porque eu acho que joga para ti Filmena Mas posso? A menina permite-me O programa é seu O programa é seu O programa é nosso Neste momento o programa é nosso Nós estamos numa partilha Se falhás-me do resto da entrevista Sem dizer os eles Já aqui estive a Não digas Não digas Isso é horrível Isso não se faz Isso é igualmente horrível Isso é igualmente horrível Porque um dia vais fazer isso comigo Estás a ver Não vou nada Já te estou a ver no próximo programa A dizer A outra teve cá O que é o planejado Não está certo Mas Um homem calvo Mas que tenha Três ou quatro Vou utilizar a expressão Mas não estou a fazer referência Aos pintelhos Os pintelhos Três ou quatro pintelhos Aqui e põe-me para o lado Isso é ridículo Ou é fixe Ou dá-te o toquezinho no pipi Ou a Filmena Não me dá o toquezinho no pipi Neste caso Que é o meu caso Repara Eu se puser tudo para o lado Parece que estou a tapar aqui Estás a ver Agora não se nota Porque não tem gel Mas tivesse gel Mas é uma belíssima personagem É uma belíssima personagem Até olha Dá-me um segundo Dá-me todos Dá-me um segundo Meus queridos em casa Enquanto Riuna está Não sei a fazer o quê Eu posso entreter-vos A fazer o quê exatamente? A mostrar as maminhas Vamos então a isso Quando uma pessoa Não tem nada de interessante Para dizer o que é que faz Mostra as maminhas Desculpem Este é um momento incrível Porquê? É a primeira vez Que eu estou no estúdio Sozinha do meu Já disse Já disse tudo Tinha para dizer Sim senhora Ele já voltou Bom O personagem que eu faço Para a RTP Oh vai Isso é maravilhoso É Mota 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 É isto Beleza 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 Obrigado.